Em Mogi das Cruzes, o projeto Escola Vai ao Teatro estimula os estudantes a desenvolver habilidades de dança, dramaturgia e música. As atividades acontecem no Teatro Vasques e quem sobe ao palco são os próprios alunos. No total, são 88 apresentações. Este grupo de adolescentes sobe ao palco do Teatro Vasques pela primeira vez na vida. A tarefa é prazeirosa, dançar Michael Jackson. O figurino é improvisado, mas tem estilo. E a coreografia é bem ensaiada. A primeira vez para este grupo de jovens artistas foi uma experiência e tanto. A gente nunca se apresentou. É bem difícil a gente vir mesmo, tá? Então, assim, se apresentar, se esforçar, foi uma experiência muito boa que eu vou levar pra vida. E a gente aprendeu coisas que a gente não sabia. Por exemplo, o Michael Jackson aprendeu um monte de coisa sobre ele que a gente não sabia, né? Tipo, a dança, os passos, a gente aprendeu bastante também com o Michael fazia, alguns segredos dele. Os adolescentes saem de cena, entram os pequenos. No palco, um castelo encantado. O instrutor Vidal, que fez a música, toca violão e as crianças mostram que tem ritmo de verdade. Um orgulho para quem ensina. Hoje não é dia de vocês, não é dia de ninguém. É das crianças, né? Hoje é dia das crianças. Na verdade, hoje nós somos apreciadores do sonho das crianças em cima do palco. Hoje é um dia memorável na vida dessas crianças. Pra nós está sendo uma honra, está fazendo parte ao lado delas, sendo instrutor delas também. Hoje é um dia que a gente não sabe.